Eu não acredito que você foi transformada em um pato, Joana. Como eu vou fazer pra reverter isso? Você precisa eliminar o Coroninha e também encontrar a Mariana e a Lourdes. Elas também foram transformadas em um patinho. Tá, já sei. Mas como eu vou fazer isso sozinha? Eu preciso da ajuda de alguém. Peraí, eu já sei quem pode me ajudar. Alô? Samanta, por favor, vem pra cá urgente. Eu preciso da sua ajuda. Tá, mas o que aconteceu? Quando você chegar aqui, eu te explico. Tá bom, já tô chegando aí. Tomara que ela não demore muito. Oi, Suzana, o que foi? É uma história muito longa. Mas tá vendo esse patinho? Tô vendo. O que que tem? É a Joana. A Joana? Mas como isso é possível? Foi o Coroninha que fez isso. Os Coroninhas? Não acredito. Eu já ouvi falar deles. Pois é. E agora eu preciso encontrar a Mariana e a Lourdes. Elas também foram transformadas em um patinho. Então vamos procurar. Você vai por ali e eu vou por aqui. Tá bom, vamos. Mariana, onde você tá? Apareça logo. Eu tô aqui. Achei. Finalmente eu te achei. Suzana, eu encontrei a luz. Finalmente encontramos. E agora? Qual é o próximo passo? O próximo passo é eliminar o Coroninha Lilás. Os patinhos já estão seguros aqui na caixinha. Agora precisamos eliminar o Coroninha. Pra isso precisamos de muita sabedoria. Pra pensar em um plano perfeito pra Coroninha. O meu nome é Coroninha Lilás. Tome cuidado. Se mexer com a minha família eu te transformo em um pato. Transformei essas aqui. Foi engraçado pra valer. E o que eu fiz com ela nunca vai ter como reverter. Eu nunca vou permitir que mexam com minha família. Se aparecer na minha frente um animal virar. Você vira uma patinha ou talvez uma galinha. Não consigo pensar em nada. Pensar logo o cabecinho. Vai ser muito difícil combater aquela Coroninha. Eu tive uma ideia genial bem agorinha. Me conta qual ideia você teve, Susaninha. É simples. Os Coroninhas são muito curiosos. Então, baseado nessa curiosidade. Nós vamos fingir dar um presente pra ela. Mas dentro da caixa do presente. Nós vamos colocar uma bomba de álcool em gel. Que ideia perfeita. E quando ela abrir a caixa. A bomba vai explodir bem na cara dela. E assim ela vai ser eliminada. A sua ideia é genial. Eu gostei muito, Susaninha. Precisamos, porém, praticar agora essa mantinha. A gente pode utilizar a caixa das patinhas. Então segura elas que eu preparo a surpresinha. Tô andando por aqui olhando bem pra esse mar. Tô sentindo que alguém andou aqui pelo meu mar. Já tá tudo preparado. Tô ansiosa pra ver. Agora vamos chamar ela aqui para viver. Aparece a Coroninha. Temos uma surpresinha. Por favor, vem cá. Só tô querendo ser sua amiguinha. O que você quer, menina? Fale logo, garotinha. Vem aqui depressa. Abre logo aqui pra você ver. Aqui nessa caixa tem um presentinho pra você. Eu adoro o presente. Obrigada, garotinha. Espero que tu possa abrir logo o Coroninha. O que você fez comigo? Você me enganou. Eliminamos. Finalmente estou salva. Obrigada, gente. Vocês foram muito inteligentes. Eu nunca mais vou enfrentar esses Coroninhas. Espero que não apareçam outros, né? Hihihihi. 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 Tchau, tchau.